Olá, programa André Sampaio no ar, depois de mais de 100 dias, gente, só reprisando. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram as nossas reprises. Estamos de volta e hoje o programa inédito com uma fotógrafa maravilhosa. Confira depois da vinheta. Hoje a nossa entrevista é com ela, Débora Pacífico, que é uma linda e talentosa fotógrafa da nossa região. Débora, seja bem-vinda, meu amor. Gratidão, Andréia. Muito obrigada pelo convite. Me conta tudo. Eu sei que a gente está passando por uma fase difícil, né? Percebe-se. Como é que está a tua adaptação para esse período? Depois a gente volta no comecinho, que eu quero enfatizar o teu começo na fotografia, mas sobre o momento atual, como é que está essa fase para você? Então, no início eu dei uma pausa com os meus trabalhos fotográficos e depois eu fui voltando a executá-los com toda a cautela, com todas as precauções, individualmente e tudo, porque nessa fase as pessoas também tiveram uma necessidade de estar elevando a sua autoestima também, né? com a fotografia. Então, foi uma coisa que acabou fluindo também nessa fase atual, agora. Acabou sendo até um refúgio, né? Um momento aí da pessoa se conhecer melhor, né? Se expor melhor, conhecer seus limites e se valorizar. Eu quero saber de você sobre o empoderamento feminino. Mas antes, me conta uma coisa. Eu sei que você tem a sua formação aí em enfermagem, sei que você é uma menina muito estudiosa. E como é que começou essa vontade? Como é que você começou a trilhar o caminho da fotografia, que é tão belo, tão bem quanto a tua outra profissão? Eu nasci artista, né? Quando a gente nasce artista, a arte grita dentro da gente, né? Então, na minha infância eu dançava muito, danço até hoje, fui balerina e sempre gostei de fotografia. Então, eu fotografava por hobby, né? E gostava muito, né? Mas as crenças limitantes, nossa, impede, às vezes, de seguir o nosso coração, que é trabalhar com a arte, né? Principalmente quem é artista. Às vezes, os artistas têm um pouco de medo de investir na sua arte, até mesmo porque é crença limitante. E eu tive essas crenças também limitantes. O que me fez seguir numa outra área, que foi a área da enfermagem, que também é uma arte, também é um dom de cuidar, que é maravilhoso também. Só que a fotografia é um outro nicho, né? É um outro tipo de arte, né? A fotografia te completa, né? Exatamente. E eu vejo, eu posso falar porque eu já fui fotografada diversas vezes pela Débora, e eu vejo um trabalho, assim, incrível. Você traz... O seu trabalho é diferente. Quem não conhece, busque, pesquisar sobre Débora Pacífico, seus trabalhos, até me arrepia. Olha, arrepia. Ai, que delícia! Eu amo ser fotografada por ela. É assim, é arte pura, tem uma essência, tem uma vida. Então, assim, você traz para a fotografia, você tira da gente, eu digo, estou falando por experiência própria, uma luz que, muitas vezes, a gente nem sabia que tinha, né? E esse... Eu vejo que você fotografa, como é que eu posso dizer? Da criança ao idoso... É o que ele pia. É. Da criança ao idoso, você vê... Você traz o empoderamento feminino, você está mexendo com esse lado. Me explica. Eu tenho visto fotos incríveis. Me conta. Sim. Quando eu fotografo, as minhas lentes são o reflexo da alma do meu cliente. Então, eu passo o que eu vejo para o meu cliente. Então, a cada clique, eu busco encontrar naquele cliente a sua essência, a sua sensualidade. A sua natureza. A sua natureza. A sua natureza. Exatamente. A sua natureza. Entende? E quando eles recebem o trabalho, é o que você falou. Eles começam a se enxergar de uma forma como não se via antes. Mas os meus trabalhos não são manipulados. Para falar assim, ah, ela mudou a pessoa. Não mesmo, porque eu já pedi para mudar, ela não mudou. É, me engorda aqui. Não. Não há necessidade. Nossos corpos são nossos corpos. E nós precisamos nos amar sendo como somos. E é isso que eu mostro na fotografia. Então, a pessoa consegue se olhar, se ver, se enxergar e se amar exatamente como ela é. E me diz uma coisa, quanto tempo você tem já nessa carreira? Aliás, hoje, estamos gravando no dia 8 de julho. Hoje, completam quatro anos, não, três anos que a Débora me fotografou pela primeira vez. Coincidência ou não, estamos aqui falando sobre fotografia. Então, assim, nada é por acaso. Há quanto tempo você vem nesse caminho? Eu comecei a realizar meus trabalhos profissionalmente há sete anos. Profissionalmente. Eu clicava, dava meus cliques aleatórios, desde os meus 14 anos. Saía com o pessoal, eu sempre era fotógrafa da turma. Sempre gostei de fotografar, até nos meus momentos em casa, com a família, tudo. Mas, profissionalmente, eu comecei a desenvolver esse trabalho há sete anos, junto com a enfermagem. Trabalhava os dois ao mesmo tempo, até que eu consegui permanecer apenas com a fotografia e me aposentei na enfermagem. E agora, eu estou só com a fotografia e trabalho também como terapeuta tântrica. Agora, me diz uma coisa, você gosta muito de unir, né, o ser humano, a mulher. Eu digo a mulher, ela fotografa homens também, aliás, belíssimas fotos, gente. Olha, são fotos maravilhosas. Só que ela gosta muito de unir a natureza com o ser humano. Por do sol, nascer do sol, o mar, as matas, cachoeiras. Por que você foi buscar essa junção? Todo o ambiente é belo, né, todo o ambiente em si, ele é belo, o corpo é belo. E cada local que nós estamos, nós conseguimos extrair beleza dele. Então, às vezes, um simples local, num concreto, num asfalto, pode se tornar belo, né. Às vezes, o mar, ele já é belo por si só. então, se você compõe uma fotografia com o mar, com foto, você enaltece a fotografia também e contempla, né, a beleza do todo. Hoje em dia, quem mais tem te procurado? O público feminino ou masculino? Então, atualmente, eu tenho focado muito nos nichos dos ensaios sensuais femininos, né, porque a sensualidade da mulher eleva a autoestima dela também. Então, muitas mulheres me buscam pra elevar a sua autoestima e funciona. Então, tem mulheres que saem de depressões por baixo da autoestima. Nossa autoestima é como se fosse o nosso termômetro do bem-estar, né. Nós precisamos estar bem conosco para nós desenvolvermos todo o nosso ser que nós temos, né. Então, esse termômetro do bem-estar, ele precisa estar elevado. E com as fotografias, eu consigo transmitir isso pra elas e elas conseguem elevar o autoestima delas com esse trabalho. E se aceitar como são, né. São mulheres lindas, maravilhosas. cada uma com as suas curvas, cada uma com a sua tonalidade de pele, cada uma com a sua essência, cada uma com o seu brilho. Eu busco passar isso pra elas, que muitas vêm insegura, com vergonha ou com medo de aceitar o próprio corpo ou como ela é. E eu procuro passar isso pra elas, né. que cada um tem a sua beleza e que todo mundo é bonito da forma como é. E pra fugir um pouco também desses padrões que a sociedade impõe como ser belo, né. Porque o belo, ele vem de dentro e reflete fora. Então, quando você tá belo por dentro, você vai passar isso por fora. e o universo te devolve, né. Exatamente. Tudo que você emana de energias, de energias boas ou ruins, né, você recebe de volta. Então, é muito bom o que você falou, você trabalhar a mente, trabalhar o emocional dessa pessoa através da fotografia, né. Exatamente. A arte de expressar o que de melhor a gente tem. É isso aí. A gente vai pro intervalo e já volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, De volta com ela, Débora Pacífico, sucesso do nosso litoral Em termos de fotografia E um ser humano incrível Uma menina, uma criança Gente, sapeca Você vai fazer as fotos com ela A gente fica o dia inteiro, eu posso falar, né? Pode O dia inteiro para fazer umas fotos Mas assim, a gente se diverte muito Essa energia é muito boa Você que está aí, que precisa Dar uma elevada na sua autoestima Ver o quanto você tem de bom Para passar, para expor, para mostrar mesmo Procura a Débora Débora, me diz uma coisa Onde é que a gente identifica o diferencial do teu trabalho? Você trabalha só com o material humano O ser humano Você trabalha com books Ou você trabalha em eventos também Como é que é o teu trabalho de uma forma geral? Sim O diferencial do meu trabalho é exatamente esse que você falou no início Entendeu? A empatia As pessoas me buscam pela minha empatia Por indicação De outras pessoas Por se sentir confortável Em fotografar comigo E por ser engraçado do início ao fim Exatamente Ela é muito inteligente E acontece Comigo aconteceram coisas incríveis Pelo menos que a gente não filmou Porque eu sou muito atrapalhada Eu pareço que eu sou normal Mas não sou muito não Então a gente se diverte muito A próxima vez que a gente for fotografar Débora, faz um making of Vamos filmar A gente tem que fazer uns vídeos Gente, é incrível Vale a pena Eu acho Eu entendo assim Que isso não acontece só comigo Porque isso vem de você Você deixa a gente muita vontade Isso E meus clientes Minhas clientes A maioria é mulher, né? Eu tenho clientes homens também E os homens têm a mesma preocupação que a mulher A vergonha Então como eu faço muitos ensaios Que são voltados pra sensualidade A pessoa ela sente muita vontade De fazer esse ensaio sensual Mas muitas vezes ela tem aquele bloqueio Aquela crença limitante também Da vergonha de fazer ensaio Então muitas vezes a pessoa não sabe Como se comportar numa foto Mas eu nunca tirei uma foto Eu nunca fiz um book Eu não sei fotografar O que pose eu faço Então a pessoa ela não sabe Como se comportar E também sente a vergonha Da intimidade dela Da sensualidade Como eu vou ser sensual Então eu começo A orientar a cliente No começo E conversando com a cliente No nosso rapport Eu já vou falando pra ela Eu falo assim Não, a sua vergonha Ela permanece até o segundo clique No terceiro Você já se entrega pro ensaio E tudo começa a fluir E aí quando o ensaio acontece É exatamente isso E ela fala Nossa, você tem razão É muito confortável Muita vontade Porque eu conduzo Todo o ensaio Então eu vou conduzir O ensaio Uns cliques Conduzir as poses Das modelos Então a pessoa Acaba ficando Mais relaxada A gente ri E tudo fica descontraído Tudo fica Uma brincadeira Muito gostosa E a hora que recebe O resultado é Incrível Incrível Você fala Sou eu? Nossa Muitas perguntam isso Mas sou eu? Claro que é E é uma coisa tão bonita Porque é sensual E em nenhum momento Você vê Nada vulgar Entendeu? São pessoas Comuns Não são modelos profissionais A maioria Pelo menos Vem pela primeira vez E vai se descobrindo E a partir daí Começam a trabalhar Em agências Isso é muito bom Entendeu? Então você vai trilhando Um caminho Que você nem sabia Que você podia Verdade Fala Nossa Mas eu consigo? Consegue Através de fotos Da Débora Eu já fui chamada Para algumas agências E já fiz trabalhos E tudo começou Aqui em Mangaguá Você tem vontade De expandir Seu trabalho Para fora Para São Paulo Para o interior Como é que está Como é que está a tua mente? É, então Com essa Eu estou com alguns projetos Que eu ia começar a desenvolver Esse ano Mas devido ao Covid Eu tive que adiar Esses meus projetos De estar fazendo um trabalho Em outras cidades Trabalhos com o público feminino É um projeto Que eu tenho De trabalhar com pessoas Partes do corpo feminino Então é uma exposição mesmo Fotográfica Que eu quero fazer É um outro lado artístico Um outro lado artístico Uma outra visão Exatamente É mais direcionado E você trabalha com gestantes E você trabalha com gestantes Sim Como é que é? É o amor É o amor Para mim fotografar gestante É um momento Eu acho que é um dos momentos Mais incríveis Da vida de uma mulher É quando a mulher está gerando Um novo ser dentro dela Eu me emociono Até quando eu fotografo gestante Quando eu vejo uma gestante Porque eu já fui gestante Quatro vezes Eu já gerei vidas Quatro vezes E esse momento Para mim Da criação De um novo ser Ele é muito especial Então esse registro Que fica Ele não é só uma foto Não é uma foto qualquer É um registro Que vai permanecer Por toda a eternidade É um registro de amor Um registro de amor Da criação Para mim é mágico Sensacional Me diz uma coisa Como é que você Olha hoje Para o mercado Você como fotógrafa E você sabe que a pessoa A criança hoje Pega um celular Ela tira uma foto Ela edita E acabou Fica uma foto profissional Ou semi-profissional Dependendo da habilidade De quem tira Ou da criança Como é que você vê Esse aspecto hoje Você é bem remunerada Você é bem valorizada Então Há uma desvalorização Quanto ao O trabalho do fotógrafo Porém Quando o seu cliente Quer o seu trabalho Porque ele valoriza O seu trabalho Ele não está preocupado Com o seu preço Porque ele sabe Que você não tem preço Que aquilo é um valor Entendeu? Não é um preço Então As minhas clientes Elas me procuram Porque elas gostam Do meu trabalho E não porque eu sou Mais barata Entendeu? Mas sim Porque elas gostam Da minha arte Então elas querem A minha arte ali E quanto à tecnologia Ela Ela realmente Diminui essa busca De você estar querendo Procurar fotógrafos Profissionais Porque você consegue Fazer fotos Com celulares E tal Só que isso Para mim ainda Não me tira Não te afetou Não me afeta Por causa do meu trabalho Porque eu não vendo Só uma foto Eu vendo Um trabalho Artístico Que tem Uma essência Dentro dele Então é isso Que elas Procuram Você vende A emoção Você passa Uma emoção Não é uma foto Por ser uma foto Exatamente Inclusive Eu até ensino Muitas clientes Minhas A fotografar Com o celular Entendeu? Faz uma pose assim Com o celular Isso não vai Me fazer perder A cliente Entende? Pelo contrário É isso aí Você vê É a mentalidade De cada um A visão De cada um Em torno De um mercado Que a gente Tem que se adaptar E você Você é muito Rápido De raciocínio E você vai Procurando A mudança Está aqui Você já chegou Antes E é isso aí E o teu diferencial É Conseguir segurar A cliente Através da emoção Eu posso falar isso Porque eu me arrepio Ai Gente É incrível A energia dela É assim Algo sensacional Eu tenho uma amizade Com a Débora De um tempinho Já né Débora Mais de 10 anos Acho que Bem mais Bem mais A balsa Bem mais Mas assim O lado profissional É incrível Nossa Andréia Quase uns 20 Não entrega né Quase Por aí Está vendo? É isso aí O tempo passa E a gente só vai Como é que eu posso falar? A gente vai ficando Cada vez melhor Em tudo que a gente faz E você está de parabéns Passa o teu contato Chama o pessoal Para fotografar Para conhecer essa energia Essa luz maravilhosa Que você tem Gratidão Meu Instagram Está como Débora Underline PFC Ou também pode procurar Débora Pacífico Que também vai me encontrar No Insta Meu WhatsApp É 13 981-79-0060 E são esses canais Que tem para me encontrar Para entrar em contato Comigo Gratidão Obrigada Meu amor Seja sempre bem-vindo Ao Programa Andréa Sampaio E isso é muito bom Que É fidelizar os clientes Assim como você Eu tenho outras clientes Que sempre estão fazendo Trabalhos comigo Então Há uma busca Mais do que uma vez Para um ensaio Sim, sim E isso é uma coisa Muito gostosa Também De você estar Fidelizando Não, e a curiosidade Você está lá fazendo as fotos Nossas últimas fotos Foram aqui Em Mongaguá Ali no Alto da Santa Na história parecida Foi, né? Foi Num lugar muito bonito E Eu pedia para Ela não mostra Gera aquela curiosidade Mas quando você vê Ela fala Não, essa ficou perfeita E você acha que não Falou Não, não pode ter ficado perfeita Gente, quando você olha fotos E ela não edita Você puxa da gente O que a gente tem de melhor E numa brincadeira A gente foi gravando Umas pedras Ali Uma coisa incrível Vale a pena Ela é muito criativa, gente E tira de você Algo que você nem sabe Que tem Né? Débora, obrigada Mais uma vez Fica com Deus Gente, até a próxima Se cuidem Gratidão Tchau 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 Tchau